Música Chegando em Lisboa, 24 horas depois, olha o quarto, Lisboa Prato Hotel, bonitinho, tudo novinho. Música Chegando próximo destino, olha o motorista da vez, gosta né Mauro, como que é esse remelexo? Música Chegamos agora no Palácio Nacional da Pena, é onde fica o Palácio da Pena, como o de Sintra, foi idealizado pelo príncipe Dom Fernando II e mudou a paisagem total aqui de Sintra, a gente vai levar vocês lá pra cima pra conhecer. Música 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 Bem ao lado do Palácio da Pena, chegamos ao Castelo dos Mouros. Hoje na verdade isso é só ruínas, mas é herança dos árabes quando eles dominaram a Península Ibérica no século VIII. Música Música Aqui a gente tá em As Enhas do Mar, é um local famoso pelas piscinas naturais e a cor do mar também é bem bonita, fica bem no caminho do Cabo da Roca, a gente tá indo lá agora. Música Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa e também foi citado no livro Os Lusíadas, de Camões, como o lugar onde a terra acaba e o mar começa. Música 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 Gambas em ceviche e frango assado com creme de abacate e de queijão fumado. Música 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 Michelin. Ele trabalhou com o Ferra Adrià, que foi quem mudou a cultura gastronômica como nós a conhecemos atualmente, Noel Bully. O chefe estagiou com ele. Veio para Lisboa, ganhou uma estrela Michelin no Tavares. Pouco tempo depois saiu e abriu o Valtente, onde passado poucos meses ganhou uma estrela Michelin no Valtente também, que deu início a todos estes restaurantes que ele tem agora. Quantos restaurantes ele tem? No momento tem sete. Sete restaurantes. E fala um pouquinho aqui do Minibar, que é esse que a gente está hoje. O Minibar é um bar gastronómico, em que o slogan é nem tudo é o que parece. Como já provaram o nosso Ferrer Rocher, que é aquele chocolate muito famoso, nós aqui temos uma versão mais salgada, digamos assim, que tem todo o aspecto de Ferrer Rocher, mas não tem nada a ver. Portanto, a ideia é surpreender e não apresentar aquilo. Isto é um bicolete das ficas. Nós aqui apresentamos coisas que parecem uma coisa e são outra coisa completamente diferente. A gente provou, gente, um menu épico, que é um conjunto de pratos que a gente não sabe o que vai comer. É uma surpresa total desde o início até o final. Conta do primeiro, que é o mais legal, a surpresa do menu épico, que é o drink comestível. No menu épico tem uma margarita comestível, no menu cartaz, só para levantar também, tem uma caipirinha, que eu acho que sabe perfeitamente o que é. Super brasileiro. Tem uma caipirinha também comestível. Portanto, se quiserem experimentar, cá estamos. Então é isso. A gente está convidando todo mundo do Brasil para vir até o Minibar para provar. Obrigada, viu, João? Achei o melhor restaurante da face da terra. Olha, eu não me lembro de ter comido bem desse jeito e ter passado uma experiência tão boa quanto. Incrível que a gente acha que vindo tudo pequenininho, a gente vai sair daqui morrendo de fome. Sai satisfeitíssimo. Nossa, parece que... parece não. Ele faz, meu, de propósito cada prato para que você fique satisfeito. A caminho de Eva, nós estamos passando aqui pela ponte 25 de Abril. Ele acabou de dizer que são os mesmos projetistas da Golden Gate. Para a Golden Gate. Quantos quilômetros tem de... Ela... pronto. Deve ter aí um quilômetro e cento. Se tiver toda, completa, igual é. Acabamos de ver uma opção de almoço aqui em Eva, que se chama Fialho. É o restaurante número um de recomendação do Super Advisor. Então, a gente vai conhecer. Galera, restaurante maravilhoso. Recomendação, assim, para vocês anotarem para o caderninho. É fantástico. Desde a entrada até o prato principal, a sobremesa nem se fala. E o que a gente mais gostou também foi o atendimento. Então, um atendimento digno, assim, de super restaurantes. E a conta, mais ou menos, deu 85 euros o casal. Tá bom? Essa, então, é a Capela dos Ossos. Ela foi construída no século 16 pelos frades e ela foi feita com os ossos do cemitério das pessoas que estavam no cemitério na época. Ela era usada para orações e meditações na época. E logo na entrada tem uma frase que diz Nós ossos que aqui estamos, pelos ossos esperamos. Forte, hein? Meu Deus! Évora é a capital do Alentejo. É a região mais famosa de Portugal referente aos vinhos. Ela é patrimônio mundial da Unesco. E uma cidade morada. Ela pertence aos moros e depois foi tomada pelos portugueses, que na época eram os galegos, descendentes de espanhóis. Esse é o verdadeiro pastel de Belém. A receita foi criada em 1837 e hoje só quatro pessoas conhecem a receita. São conhecidos como os guardiões da receita. Essa receita está entre as sete maravilhas de gastronomia portuguesa e entre as maiores iguarias gastronômicas do mundo. O momento aos descobrimentos foi inaugurado em 1940 e hoje com certeza é um dos maiores monumentos de Lisboa. Música Estamos indo aqui na estação Cais do Sodré para ir até Cais Cais de trem. A gente decidiu não alugar um carro hoje que sairia mais ou menos 150 euros o dia. Para vir aqui e fazer esse passeio de trem. Saiu 4h40, dois tickets. Ou seja, por 2h20 vai a viagem até Cais Cais. E a viagem até Cais Cais demora em torno de 40 minutos. Nós vamos fazer uma paradinha estouril para conhecer lá e nossos amigos vão assistir o jogo de tênis lá também. Está aqui no campeonato. É, está aqui no campeonato. Música 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 Programando para alugar um carro hoje também. Só que daí nós decidimos não alugar o carro e pegar um trem até Cais Cais. Foi a melhor coisa que a gente fez. Sente o clima de Europa porque daí você tem aquela responsabilidade do carro. A gente pode apreciar a paisagem. O trem de Lisboa até Cais Cais ele vai pela costa, né? Então você vê a paisagem. Não, é outra experiência, entendeu? O carro também é uma delícia. Lógico, uma delícia. A gente foi para sempre uma liberdade maior. Mas o trem também é gostoso. Pode beber. Você tomou cerveja no almoço. É, nós somos cerveja agora e tal. Daí está tranquilo, não precisa se preocupar em dirigir. E, meu, acho que está legal mesclar isso. Alugar um carro, pegar um trem, meu. E aqui tem uma estrutura bem legal para você pegar o trem também. Então, meu. Fora o preço, né? É. Fora que nós economizamos bastante com 90%. É. Absurdo. Aqui é a Praia de Conceição. O nome se deve à Capela de Conceição. Essa é uma das praias mais privilegiadas de Cais Cais por ter acesso aos transportes, como o trem ou ônibus. Essa, na verdade, é a principal praia de Cais Cais. Música Estou na melhor sorveteira de Portugal. É claro, como ele é amante de sorvete, ele ia achar. Porra, não posso. Eu estou arrumando espaço no estômago para o sorvete. Santini, gente. Anotem esse nome. A primeira vez que eu vim a Portugal foi em 2008. E eu vim sozinha, sozinha, sozinha. Eu e minha mochila. Então, eu acabei fazendo alguns passeios num dia só. Por exemplo, eu fiz um passeio pra Sintra, Lisboa. Eu estava em Lisboa, daí eu fiz um passeio pra Sintra, Cais Cais, Estoril, Cabo da Roca, tudo no mesmo dia. Eu arrumei uma agência de turismo que levasse e tudo. Aí, hoje, eu estou conversando com uma aula que eu achei mais gostoso fazer dessa forma. Dando uma dividida pra poder aproveitar melhor, ter mais tempo, comer no restaurante da cidade. Então, hoje, a gente conheceu Sintra e Cais Cais com calma. E foi uma delícia, porque sintam o clima. Não tem igual. Desse lado aqui funcionava a fábrica Têxtil. E desse outro lado aqui funcionava uma gráfica gigantesca. Esse local ficou completamente abandonado por muitos anos. E daí, alguns jovens, com a crise, com a falta de emprego, resolveram formar um grupo, pediram ao governo pra poder habitar isso com coisas empreendedoras e inovadoras. E deu nisso. Uma coisa super legal. Saiu lá no Aleixia de Sintra, a gente pegou o elétrico. A gente está tendo o elétrico aqui por R$2,90 o ticket. A gente vai parar na Praça do Comércio, porque ali na rua Augusta tem um viradouro, então a gente vai subir e olhar a vista, tá? Aí a gente vai fazer alguma fama saindo da Praça do Comércio. É uma cidade que tem 750 anos oficialmente como Lisboa. Mas é uma cidade que já foi capital da Península Ibérica. Ela foi... Romanos, Mouros, Visigodos passaram por aqui. Então assim, desde antes de Cristo, Lisboa existe. Ela foi sempre um território extremamente importante. Por quê? Pelo posicionamento estratégico dele. Por R$2,50 a gente compra um ticket pra subir no mirador da Rua Augusta, que é o arco aqui da Praça do Comércio. A vista é linda. Aqui na frente da igreja de Santo Antônio, ele não é oficialmente o santo padroeiro do país. É São Vicente, na verdade. Mas Santo Antônio é muito popular. Porque aqui ficava o Senado. Então os ministros começaram a dizer que aqui as ideias eram iluminadas pelo Santo Antônio. Então virou uma igreja de muito valor aqui. Inclusive no verão tem uma grande festa, no dia 13 de junho, que é o dia de falecimento dele. Faz-se um casamento coletivo com 40 noivos aqui ao mesmo tempo. Aí a cidade fica toda florida, toda colorida. E isso marca o início do verão. A ladeira é grande, mas vale a pena subir até o Castel de São Jorge, que é uma das melhores vistas de Lisboa. Mercado da Ribeira. Delícia, uma parte do mercado, floricultura, mercearia, açouga, que você compra tudo e outra parte de restaurante. Muito legal, um conceito meio Itali, né? Manteigaria. Outro lugar famoso com os pastéis de nata. Aqui em Lisboa. Dá uma olhada no que eu vou provar. Atenção, quero hitback. Nota... Realmente são muito bons, nota 10. Aconselho. Loja de ovos moles do Alcobaça. Olha isso. É, e qual que eu prefiro? Eu amo ovos moles. Eu quero todos, um de cada. Nota! E aí, amor? Agora é a vista oposta no Castelo de São Jorge. Ele tá bem lá no fundo. Ó, tá vendo? E a gente tá aqui na vista oposta. Portugal não é o país mais rico da Europa, não é o mais desenvolvido, não é o com maior estrutura, nem com a melhor gastronomia. Mas, com certeza, é um país muito rico pelo seu povo. É um país que sabe receber, é um país que sabe acolher, é um país que abraça a gente. É, no oi, no tudo bem, em cada atendimento, em cada restaurante. É, eu acho que faz tantos anos que esse país tá na crise econômica tão profunda, que isso serve de lição pra nós brasileiros. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com eles, sim. O povo tá muito entusiasmado com esse boom do turismo, sabe? Tá todo mundo correndo atrás, recebendo turistas muito bem, a estrutura tá melhorando demais. Todo mundo que a gente conversou aqui, tá falando que o turismo tá levando eles pra, pro crescimento, entendeu? Então a gente, acho que todo mundo que vier aqui vai se sentir acolhido e em casa. Espero que vocês tenham gostado do nosso vlog. A gente se dedicou bastante pra tentar filmar o máximo possível. Se inscrevam no canal, se gostaram deem um like no vídeo. E vamos para os próximos. Valeu, muito obrigado. Que venham as próximas viagens, valeu. Tchau, tchau. E aí